O que é meu papai? Seu melhor repertório do Brasil Sente a pressão, se a Jonas esticada Quando eu passo de Hilux as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Elas não gostam de cavalo, só da minha Hilux As novinhas ficam loucas quando eu chego e digo Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Você é o melhor repertório do Brasil Alô Júnior Maranhão Alô Vilmaneto Segura Quando eu ligo Meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro Elas ficam na pegada do patrão Quer andar na merra e luxo, só porque eu digo assim Gosta de gasolina Você gosta, né? Elas gostam de gasolina Olha aqui, gosta de gasolina Danielzinho trajando, segura Gosta de gasolina Alô meu parceiro, meu patrão Der Ferraz Frango favorito É o melhor do Brasil Vai! Alô meu amigo Anderson Alô velho da pisadinha Explodiu, papai Explodiu, papai Quando eu passo de high looks As novinhas gostam Só porque eu tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Elas não gostam de cavalo Só da minha high looks As novinhas gostam Quando eu digo assim, ó Gostam de gasolina Quando elas gostam de gasolina Quando elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Tchau, meu papai Alô tudo, cds É dele, sempre grava Segura, tem Andrade Downloads Alô Xandão, engenheiro do Recife Tamo junto, Xandão Alô 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 Alô